Nesse vídeo, a gente vai conferir 5 incríveis novos recursos do PES 2020. Vamos lá! E aí, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo seguinte, pessoal. O PES 2020 promete trazer muitas novidades. Já tivemos a revelação da Master League remasterizada, tivemos muitas animações adicionadas na gameplay do jogo. A única coisa que faltou foi a sua inscrição no canal. Galera, tem muita gente que assiste meus vídeos e não se inscreve. Então, nesse exato momento, é uma boa hora pra você clicar no botão de se inscrever aí embaixo. E aproveite também e me siga no Instagram. Lá é um lugar perfeito pra você ficar mais próximo de mim, beleza? Bom, pessoal, pra começarmos, vamos falar sobre a nova comemoração do Messi. A princípio, quando eu vi ela pela primeira vez, achei bastante estranha e legal ao mesmo tempo. Depois que fui perceber que o Messi já tinha feito isso na vida real. Um detalhe bastante curioso, né, galera? Pois, particularmente, eu não lembrava que o Messi tinha feito isso. E isso traz um ar de mais realismo ao jogo. E também teve outra celebração que foi adicionada. Talvez essa, pra mim, seja a celebração mais animada que já havia até o momento no PES 2020. Podemos ver no detalhe o jogador fazendo a celebração, onde ele meio que joga os braços para o lado. Me desculpem, eu não me lembro muito bem o nome dessa comemoração. Comente aqui embaixo se você sabe, beleza? Também teve muitas outras animações adicionadas na parte de comemoração. Mas se eu falar sobre todas elas aqui, o vídeo vai ficar imenso, galera. Mas, de qualquer forma, é sempre legal ver novas coisas a serem exploradas pelos jogadores. Fico com a sensação que tem sempre algo novo dentro do jogo que não vimos ainda. Cada jogada é uma animação nova e cada gol é um jeito novo de se comemorar. Então, tudo indica que nesse PES 2020 a gente vai se surpreender ainda mais. Como de costume, teremos os Legends no PES 2020. Uma opção a mais para os jogadores adquirirem lendas do passado, para relembrar os velhos tempos. E nesse PES 2020 teremos uma nova versão do Ronaldinho, uma versão atual do jogador em 2019. E espero, sinceramente, que ele tenha um overall digno, que eu acho bastante difícil de acontecer. Assim como foi o Becca no ano passado, que veio com o overall ruim, na minha opinião. Enfim, esse Ronaldinho vai ter uma animação muito legal, galera. Como você pode ver no detalhe, o Ronaldinho mata a bola no peito e gruda ela. Uma especialidade do bruxo. Agora resta saber se isso será exclusivo só para o Ronaldinho. Eu acho que vai ser, pessoal. Assim como foi a comemoração do Neymar, onde ele tira a camisa, por exemplo. Mas, galera, quando eu vi isso no trailer, eu achei isso incrível. Porém, quando eu vi os caras jogando na E3, eu não gostei muito do que vi. Pode ser que eles não saibam jogar o jogo. Pode ser que o boneco do Ronaldinho cometeu uma falha, que é normal. Não sei, a animação é legal. Mas, vamos testar isso na demo para ver se está bem feito. Mas, no geral, gostei muito dessa animação do Ronaldinho. E, pessoal, como eu disse na introdução do vídeo, a Kuro me colocou algumas animações da gameplay do PES 2020. E uma delas que me chamou a atenção foi os puxões dos jogadores. Aquela jogada clássica para matar a jogada e impedir o adversário de fazer um contra-ataque perigoso. Essa animação está ausente desde o PES 2008, se não me falho o engano. Se eu estiver errado, me corrija por favor nos comentários, beleza? E, finalmente, depois de tanto tempo, a Konami resolveu trazer isso de volta. E parece estar muito bem feito. Isso, querendo ou não, pode ser muito útil para nós jogadores. Não simplesmente ser uma animação dispensável. Isso realmente pode te ajudar a segurar um contra-ataque rápido, como eu falei anteriormente. E, consequentemente, evitar uma situação de gol do adversário. E isso fez muita falta nos PES recentes. O único recurso que tinha para parar um contra-ataque era o carrinho. E, muitas vezes, você pega muito pesado e acaba recebendo vermelho por isso. Então, isso cai com uma opção a mais para você parar o adversário. E, claro, que você tem que tomar cuidado, pois isso, obviamente, pode resultar em cartões amarelos e vermelhos. A próxima novidade que vamos falar a respeito é sobre a mais nova câmera. E vou logo adiantando que achei incrível, galera. Parece que, realmente, a Konami está ouvindo a comunidade. Ainda no PES A9, tivemos alguns modos de câmera que alguns programadores faziam por conta própria. O resultado foi muito bom. Realmente, dava uma sensação de realismo para o game. E, nesse PES 20, a Konami conseguiu melhorar esse recurso. E lembrando que cada estádio vai ter um estilo diferente dessa câmera. E isso é muito legal, galera. Cada estádio, meio que, vai ter seu próprio estilo dessa câmera. A câmera, meio que, vai ser dinâmica no jogo, se é que podemos dizer assim. E, quando você vê algumas gameplays, o jogo se confunde com a vida real. Se você mostra o jogo nessa câmera para uma pessoa aleatória, A princípio, ela vai pensar que é um jogo real. Sem brincadeira, galera. Porque o jogo está muito detalhista. E é impressionante como o ângulo de uma câmera traz mais essa sensação de realismo ao game. Tenho certeza que todos gostaram dessa adição por parte da Konami. E, para finalizar o vídeo, vamos falar um pouco a respeito sobre a mais nova Master League do PES 2020. Depois de anos pedindo reformulação na Master League, parece que a Konami finalmente nos atendeu. O modo agora terá novos técnicos, novas cutscenes e diálogos, galera. Muitas adições de encher os olhos. Pessoal, eu não jogo a Master League desde a época de Playstation 2. Agora, finalmente, tenho vontade de voltar a jogar esse mais novo modo. Praticamente, só estive jogando o My Club, que foi o modo em que a Konami mais focou nos últimos anos. Mas a Master League sempre foi a queridinha dos jogadores de PES. A comunidade sempre pediu inovação para esse modo. E parece que eles vão nos trazer algo a mais. Reformularam as cutscenes, trouxeram técnicos legends. Enfim, tudo de bom eles implementaram nesse modo. E pode ter certeza que trarei vídeos sobre a mais nova Master League remasterizada do PES. Se vocês quiserem que eu traga alguma série e tals, comente aqui embaixo nos comentários. Beleza, pessoal? E, aparentemente, o modo carreira do FIFA vai ser ultrapassado pela Master League depois de tantos anos. Digo isso, pois o modo do FIFA está um pouco quebrado e falha. A comunidade em si já fala isso. Mas, enfim, a Master League remasterizada promete e muito. Galera, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Vai estar aparecendo alguns vídeos relacionados para você assistir. E aproveite também e clique nesse botão no meio da sua tela para você se inscrever. Valeu, pessoal. Um abraço e já já tem mais novidade. Fui! Fui!